E aí cachorreiros e cachorreiras, olha aqui, olha o tanto de pergunta que vocês me mandaram, até botar mais pertinho aqui ó, olha o tanto de pergunta, muita pergunta. Se você quer mandar uma pergunta pra mim, me segue lá no Instagram, tá aqui ó, joescolhemosk no Instagram e eu sempre abro lá a possibilidade de você mandar a pergunta. Então, hoje nós vamos falar sobre máquina de tosa, qual eu prefiro e também uma pergunta de uma amiga que tá querendo desistir porque os clientes não dão valor pra ela. Então, roda a vinheta que o Groomer responde. Seguinte, o Júnior mandou a seguinte pergunta, máquina de tosa, Andes ou Wall, qual você prefere? Bem, pergunta difícil, hein? Bem, vamos lá. Vou dar minha opinião aqui baseado em experiência, tá? Eu não trabalho com nenhuma empresa especificamente, já trabalhei com a Wall anteriormente na minha escola e vou explicar pra você a minha experiência como cliente, ok? Como consumidor, tá? A Wall veio com máquinas extremamente modernizadas, máquinas muito leve, nada de barulho, bivolt, cabo muito longo e foi incrível. Foi algo realmente que impactou muito o mercado pet brasileiro. Então, eu adquiri algumas KM5s e KM10, ok? E foi muito legal até que ela começou a dar problema. Então, eu tive muito problema com as minhas máquinas, máquinas novas, que praticamente você abria, você abria ela e ela já vinha com problemas. E outras vieram a ter problemas de um, dois, três meses de uso. Bem, até aí não tem importância, todo produto pode ter problema, e aí entra uma outra grande oportunidade da empresa se destacar, que é solucionando o problema. Eu escutei de um grande empresário uma vez que toda empresa tem problemas, né? E que você se destaca pela maneira que você soluciona esse determinado problema. Então, mandei para uma autorizada e a máquina voltou igual, ninguém conseguia corrigir os defeitos das máquinas. Depois eu mandei para a Wall Oficial, que é lá do Rio de Janeiro, e as máquinas ficaram um mês lá e voltaram igual, do mesmo jeito, sem solucionar. E depois começaram a aparecer diversas pessoas que estavam passando pelo mesmo problema. A máquina, ela falhava, ela começava a falhar, tá? E aí uns falavam que era uma pane na placa elétrica, outros falavam que era um sistema que a máquina tem, que é para avisar que a lâmina está suja, enfim. E esse sistema dá pau, já ouvi todo tipo de coisa que você pode imaginar. O que me chateia é o fato de eu ter essas máquinas até hoje aqui sem arrumar. E elas foram para três lugares diferentes e voltaram iguais. Máquinas essas que eu comprei e fiquei muito chateado por acontecer isso, porque as máquinas têm tudo para ser líder disparado no mercado. Então, falaram para mim que a última leva, o último lote importado já não tem esse problema. Se não tiver esse problema, realmente é uma máquina para ser disparado a líder do mercado. Mas não sei, não provei, não sei se esse problema já foi corrigido. Não estou a fim de correr o risco de novo de perder a dinheirama que eu perdi com oito máquinas na época para a minha escola. Então, o que eu fiz? Eu investi na Oster. Por que eu investi na Oster? Primeiro, eu conheço o equipamento da Oster e conheço principalmente as importadoras. Tem uma relação boa e eles têm um pós-venda excelente, um suporte técnico muito bom e muito fácil de corrigir qualquer problema que possa vir. Também tive problema com a carcaça da Oster Comfort. E aí descobri que era, sim, um probleminha que a carcaça tinha. E aí a gente fez a substituição pela carcaça Slim com total apoio da Elevage Center, que me trataram de maneira espetacular. E agora sou mais do que fiel à Oster. A linha da Andes eu usei durante muito tempo. A Andes é uma máquina excelente. Ela não foi atualizada. Desculpa, ela foi atualizada recentemente, mas eu ainda não tive acesso a esse equipamento. Então, as novas máquinas, o pessoal está falando muito bem, até seis velocidades, enfim, não cheguei a ver ainda. Mas a AGC é uma máquina excelente. É um pouco pesadinha, mas é uma máquina excelente que dura muito tempo. Porém, eu também não achei muito legal a assistência técnica dela, né? Não sei se eu estou dando azar, mas a máquina é excelente, mas a assistência eu também não gosto. Então, por esse motivo, eu fico com a Oster. É a máquina que eu uso. Mas entre essas duas, você já sabe. A Andes está na frente com o requisito de tecnologia, tirando essa experiência mal que eu tive, ruim que eu tive. A Andes é uma máquina que nem precisa de assistência. A máquina não quebra nunca, mas ela é um pouco obsoleta. A AGC 2, as novas, eu não conheço. E a Oster é a minha, é o que eu uso nesse momento e eu não tive problemas até hoje. Bem, a Kelinha Bueno escreveu o seguinte. Jonathan, estou quase desistindo do meu banhitosa, porque os meus clientes não valorizam os meus serviços. Isso é uma realidade que muitos de vocês enfrentam. Eu já passei muito por isso também e vou explicar. Bem, toda vez que você colocar a culpa numa terceira pessoa, você está eliminando a possibilidade de mudança. Então, ah, os meus clientes não me valorizam. Tá, para para pensar, nesses últimos seis meses, por exemplo, quantos cursos você fez? Quantas especializações você fez? Quantos workshops você frequentou? Quais mudanças você fez no seu patch? Quais novidades você apresentou? Porque se você for parar para pensar, a gente espera uma valorização que nem a gente dá para o nosso trabalho. Tá certo? Às vezes, a gente não valoriza o nosso trabalho e a gente super valoriza o nosso trabalho também. É importante chegar no meio termo. Eu compartilhei essa resposta, por exemplo, lá no meu, aqui no meu Instagram. Você que está assistindo no Instagram, compartilhei no Instagram. E aí, uma outra amiga escreveu assim. É, mas eu já fiz, eu fiz mudanças no meu patch, eu estudei. E ainda assim, os meus clientes não valorizam e procuram preço. Tá, aí eu fiquei pensando como é que eu conseguiria explicar esse fenômeno para vocês. E eu achei um jeito muito fácil de explicar esse fenômeno para vocês. Bem, eu tenho aqui uma jarra, deixa eu pegar ela aqui. Eu tenho uma jarra e um copo, tá certo? Tá aqui. Eu tenho uma jarra e um copo. Bem, então, você, né, você oferece jarra. Você vende jarra, certo? É isso que você vende no seu patch. E aí, todos os clientes que você tem são clientes de jarra. Por quê? Porque é o que você vende, você vende jarra. Seu concorrente vende jarra também. E aí, você chega para mim e fala assim. Jonathan, meus clientes só querem jarra. E aí, eu digo para você. É o que você vende. Você vende jarra. Aí, você fala, hum, vou mudar. Vou começar a vender copo. Só que lembra que eu falei que seus clientes só querem jarra? Porque é isso que você vende. E é esse tipo de cliente que você cativou. Você cativou os clientes que querem jarra, certo? E aí, você faz o quê? Põe um copo. No seu estoque, no seu cardápio. Agora, eu tenho o copo. E aí, você começa a tentar oferecer o teu copo para um público de jarra. E o público de jarra não se interessa por copo. Porque copo é copo, jarra é jarra. Dá para fazer copo de jarra? Não dá. Dá para fazer jarra de copo? Também não. Então, entende onde eu quero chegar? Então, não adianta você colocar copo no seu cardápio e oferecer para público de jarra. O que você precisa fazer é ter jarra para atender o público de jarra, ter copo e ir em busca do público de copo. É assim que funciona. Acho que dá para você entender a lógica de tudo. Bem, sendo assim, eu citei esse exemplo em outras ocasiões também. Bem, você não... Para para pensar. Quantas vezes você viu alguém comprando uma coisa cara e você parou e pensou eu nunca compraria um negócio por esse valor. Exatamente. Existem clientes que também pensam a mesma coisa de banitose. E você fica tentando vender copo para quem quer jarra e reclama que as pessoas só querem jarra não tendo copo para vender. Então, você precisa ter outras opções de trabalhos, de serviços e ao mesmo tempo encontrar quem está afim de pagar por esses serviços. Ok? Então, dica bacana aí. Bem, se você gostou, se acha que alguém vai se beneficiar com esse vídeo, com essa resposta, comenta aqui embaixo, marca essa pessoa aqui embaixo, compartilha com ela porque vai ajudar bastante a gente a divulgar o vídeo. Ok? Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.